Conversa com meu povo Cuidado para não cair O mundo atual apresenta-se simultaneamente poderoso e débil, fraco Capaz do melhor e do pior Tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão Do progresso ou da regressão Da fraternidade ou do ódio E o homem torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou E que tanto podem esmagá-lo como podem servi-lo Por isso se interroga a si mesmo Os desequilíbrios de que sofre o mundo atual Estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental Que se enraiza no coração humano Porque no íntimo do próprio homem Muitos elementos se combatem Por uma parte Ele se experimenta como criatura que é Multiplamente limitado Por outra Sente-se ilimitado nos seus desejos E chamado a uma vida superior Atraído por muitas solicitações Vê-se obrigado a escolher entre elas E a renunciar a algumas Mais ainda Fraco e pecador Faz muitas vezes aquilo que não quer E não realiza o que desejaria fazer Sofre assim em si mesmo a divisão Da qual tantas e tão grandes discórdias Se originam para a sociedade A igreja acredita que Jesus Cristo Morto e ressuscitado por todos Oferece aos homens por seu espírito A luz e a força Para poderem corresponder A sua altíssima vocação E nem foi dado aos homens Sobre o céu Outro nome No qual devam ser salvos A chave O centro E o fim de toda a história humana Se encontram no seu Senhor E Mestre Impressionante Essas palavras do Conselho Vaticano II Que agora eu trouxe Foram ditas Na última sessão Do Conselho Vaticano II Em 1965 E se revelam Muito oportunas Diante de fatos Que deixam estarrecidas As pessoas Como temos assistido Nos últimos meses Em nosso país E no mundo inteiro E não estamos distantes Por convivermos Aqui mesmo em Belém Com a violência nossa De cada dia Tamanha a sua força Que podemos ficar Até anestesiados Como se fossem apenas Mais alguns Dentre muitos fatos A liturgia da quaresma Em seu terceiro domingo Amanhã Relata as reações De Jesus Diante dos desastres Do tempo Ou a violência Perpetrada Pelas autoridades Parece que Jesus Estava lendo Páginas Policiais Do jornal do dia Não existia Não existia jornal Naquela época Com Jesus E com as lições Da história Suscitadas pelo Espírito Santo No correr dos tempos Somos todos Convidados A refletir Sobre as causas Dos acontecimentos Recentes Coisas dolorosas Que vocês sabem Muito bem Perguntarmos O que está No nosso alcance Fazer E dar o passo Necessário Para a conversão Que é o que Jesus Vai dizer-nos amanhã Se não vos converterdes Perecereis Um apelo contínuo Oferecido Misteriosamente Por todos os fatos Justamente Porque mesmo Os fatos negativos Podemos dizer deles Que tudo Contribui Para o bem Daqueles Que amam a Deus A chave então Está em amar a Deus As lições Dos acontecimentos São acolhidas Por aqueles Que amam a Deus Em quaisquer Circunstâncias Uma das consequências Será responder Com amor Aos desafios Lançados Pelo ódio Que se espalha Como vimos Recentemente Numa escola Em São Paulo Continua Atual A oração Atribuída A São Francisco De Assis Senhor Que eu leve Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Pois é dando o que se recebe É perdoado É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Entretanto Entretanto Quem julga estar de pé Tome cuidado Para não cair É o ensinamento De São Paulo Na primeira carta Aos Coríntios Capítulo 10 Versículo 12 No evangelho De São Lucas Que ouviremos amanhã Jesus comenta Um massacre Ordenado Pelas autoridades A interpretação Popular Levava a crer Que por trás Havia o castigo De Deus Por pecados cometidos O Senhor Com o evangelho Que ouviremos amanhã Convida as pessoas A darem um salto Qualitativo Entendendo que Os acontecimentos Sociais e políticos Devem Suscitar um exame De consciência E ele chama A conversão Para reforçar Jesus se refere A um desastre Acontecido Por causa De uma tormenta Também este fato Traz consigo O convite A conversão Para Jesus E para os cristãos De todos os tempos O mundo É transparente E revelador Da presença E dos apelos De Deus O que podemos Aprender com os Acontecimentos Recentes De violência Numa escola Incêndios Num centro De esportes Atentados Pelo mundo Inteiro Aqui Em outros países Em outros países Situações Absurdas Irresponsabilidades E daí por diante Uma primeira lição Pode vir da velocidade Com que correm as informações E notícias Muitas vezes Muitas vezes Acolhidas E repassadas Com certa Ingenuidade Outras vezes Com maldade Pois o mistério Do ser humano Nos faz Encontrar Pessoas Que querem ver O circo Pegar fogo Ou querem Incendiar Até o país E o mundo Em vista Da força De suas ideologias E até De sonhos Malucos Faça urgente Um discernimento Diante das notícias Que correm Nas redes sociais Para não Repassá-las Com avidez E falta De espírito Crítico Como tem Acontecido Por aí Outra coisa Podemos Perguntar-nos Sobre o que Entra em nossa Casa Através de Filmes Postagens Jogos Eletrônicos Inclusive Alguns deles Com programação De atos Violentos Contra os outros Contra a sociedade E a própria vida Basta Percorrer Uma vez Os títulos Dos filmes Constantes No guia Dos canais Por assinatura Para ver A quantidade De ofertas De violência Erotismo Desenfreado Pornografia Um dos fatos Mais desconcertantes E originais Que vivemos No presente É que Nossas tradições Culturais Já não Transmitem Do mesmo Modo De uma geração Para outra A força De cada cultura Isso afeta Inclusive O núcleo Mais profundo De cada cultura A experiência Religiosa Que parece Agora igualmente Difícil De ser Transmitida Através Da educação E da beleza Do lado Do lado Do lado Da sabedoria De uma experiência Para não Estamos de volta Estamos de volta Conversa com Meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Minha saudação Meus cumprimentos As irmãs Legionárias De Maria Rainha dos Corações Na quinta-feira Eu celebrei A santa missa De corpo presente Da irmã Sebastiana Reis 94 anos Que vida Bonita Que vida Linda Muito discreta Ao mesmo tempo Muito firme Convicta Em suas Posições Em suas Convicções Passou Esse último Período Muito sofrimento De idas E vindas No hospital E morreu Serenamente Meus cumprimentos As irmãs Cumprimentos Aos familiares Da irmã Sebastiana Foi um ambiente Muito positivo Muito bonito Quando eu estive lá Na última Quinta-feira Ir para a casa Do Senhor Nós cantávamos Durante a santa missa O desejo De ir para a casa Do Senhor Não era Uma celebração De tristeza Mas de convicção A respeito Da vida eterna Da grandeza Da vida Que esta religiosa Das irmãs Legionárias Procurou construir Durante toda a sua vida Deus seja louvado Pela vida Exemplar Da irmã Sebastiana Minha saudação Com muito carinho Aos jovens Que passaram O domingo passado Conosco No centro No centro de cultura Adolescentes E jovens Em torno De 700 Jovens Passaram por lá Durante o dia Com momentos De oração De reflexão Testemunho Formação Respeito De uma realidade Fundamental Para a vida Do jovem Que é A vocação Deus seja louvado Deus seja louvado Por essa Linda presença Da juventude Da nossa Arquidiocese De Belém Amanhã Finalistas Que ajudarão No final de semana Nós avançando São muito São muito simples E não precisas Após a comunhão Mas Lúcia Você já deve ter observado Que quando eu presido A sua pergunta Me fez recordar Uma coisa bonita Na história De São João Maria Vianney O santo Curadars Ele via Um pedreiro Que entrava Em sua igreja Todos os dias No final do trabalho Aquele homem Não tinha o terço Na mão Não tinha a Bíblia O livro de oração Era um analfabeto E o santo Perguntou para ele O que você faz Aí diante do sacrário O que você fala Com o nosso senhor E aquele senhor Disse para ele assim Padre Eu não falo nada Eu olho para ele Ele olha para mim Eu olho para ele Ele olha para mim A oração Depois da comunhão Oração espontânea Converse com o nosso senhor Agradecendo a participação Na Eucaristia Marilene Souza De Belém O que acontece Com aqueles Que faleceram Sem o batismo Marilene Nós sabemos Que muitas pessoas Nunca ouviram falar Do nome de Jesus Cristo Nunca ouviram falar De batismo E Deus tem Os caminhos De misericórdia Para ele Cada uma Dessas pessoas Terá O caminho Próprio Da misericórdia De Deus Eu é que não posso Negar o sacramento Eu vou dizer Eu não quero Me confessar mais Bom Eu recebi o anúncio Eu sei da importância Da confissão Ah então Eu devo me confessar Sim Mas vou encontrar Pessoas Se Deus quiser Quando chegar no céu Nós vamos encontrar Pessoas que nunca se confessaram Mas Deus Teve o caminho Para perdoar Os pecados Dessas pessoas Mara Carvalho De Belém A arquidiocese Fará debates Sobre políticas públicas Tendo em vista A campanha da fraternidade É claro Nós estamos fazendo isso Nas paróquias Nos programas De televisão Nós estamos conversando Sobre as políticas públicas As escolas Começam a tomar consciência Desta realidade Temos debates Organizados Pelas pastorais Porque Nosso desejo É que o assunto Políticas públicas Se espalhe No meio Das pessoas E se crie Uma consciência De fraternidade Cuidar do saneamento Cuidar da água Da educação Do transporte E tantas outras Políticas públicas Não é um favor É um direito E é um direito Que corresponde Pela responsabilidade Que devem assumir As autoridades Corresponde Exatamente A natureza A importância De cada pessoa Tudo aquilo Que a gente puder fazer Para ajudar Que essas políticas públicas Sejam levadas a sério Com dedicação Nós queremos fazer Sérgio Nogueira De Belém Parabéns Por mais um aniversário De governo episcopal Na arquidiocese De Belém Aproveito Para pedir Para comentar Como andam As vocações Aqui Sérgio Eu agradeço Muito os cumprimentos Que você manda Nesse próximo Dia 25 Segunda-feira Próxima Eu vou fazer A ordenação De um sacerdote O Diácono Humberto Da paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio Vai ser ordenado Padre É um caso Muito especial Porque é um viúvo Pai de família Avô de netos Família dele Estará toda lá Para acompanhar O pai Que será ordenado Padre Ele é Diácono Permanente até agora Ficou viúvo E uma reflexão Feita ainda Quando a sua esposa Era viva Ela mesmo Disse a ele Olha Você sabe Que eu estou Para morrer Com o câncer Que tem Você tem Uma formação Teológica Adequada E eu penso E eu penso Que você deve Pedir ao bispo Para ser ordenado Padre A vocação Ele já era Diácono A vocação Para ser padre Veio da esposa Que pouco tempo Depois faleceu Veja que beleza Nossa igreja Que coisa bonita Então no dia 25 Dia que eu completo Nove anos de posse Como arcebispo de Belém Eu farei essa ordenação Sacerdotal E estaremos Iniciando A semana Da visita Pastoral Missionária Na região Coração Eucarístico De Jesus Sua pergunta Pede para a gente Falar a respeito Das vocações Posso dizer Que eu não posso Reclamar Não Viu Nós temos O seminário São Pio X Que tem Trinta e sete Seminaristas Maior parte Da arquidiocese Alguns do Xingu E também De Zé Doca E de Óbidos Como igrejas Irmãs Nós também Ajudamos Essas dioceses Ao todo São trinta e sete Temos o seminário Propedeutico Só os seminaristas Nossos Que são dez Temos o seminário Monsenhor Edmundo Igreja com dez Temos o seminário Missionário Redentores Mater Temos cinco Seminaristas Fazendo estágio Já se preparando Para serem diáconos Temos o seminário Menor Cujo prédio Eu inaugurei Há poucos dias E depois temos Várias comunidades Novas Que tem Seminaristas Que são ligados A nossa arquidiocese Eu sei que ao todo Nós fizemos A soma Nesses dias Nós temos hoje Para a arquidiocese De Belém Ou a comunidades Que estão ligadas A ela Nós temos Cento e vinte Um seminaristas Ligados A arquidiocese Fora os outros Das outras dioceses Ou das congregações Religiosas Que aqui estudam Eu tenho Muitos motivos Para agradecer A nosso senhor Depois tem Outras vocações Como o diaconato Este ano Eu vou ordenar Trinta e nove Diáconos Permanentes No dia Quinze de agosto No dia Seis de julho Eu ordeno Seis diáconos Que depois Serão padres No final do ano Desculpe Cinco diáconos Que serão padres No final do ano Temos religiosos Que serão ordenados Sacerdotes aqui Então é um ambiente Vocacional Muito bonito Deus seja louvado Porque essas coisas Acontecem Entre nós Caríssimo irmão Caríssima irmã Dê-se sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém